O documento constitucional Gaudium et Spes é a expressão de solidariedade, respeito e amor da Igreja para com toda a família humana. O fim desse documento é de estabelecer um diálogo à luz do Evangelho sobre aqueles vários problemas e angústias que a modernidade trouxe. No decorrer do século XIX e XX, afirmou-se um novo estilo de vida, chamada modernidade, com dois características. A primeira, imenso progresso técnica, industrial, comercial, e segundo, concentração de imensa riqueza nas mãos de um restrito grupo de empresários, à costa da infinita multidão de proletários. A mudança provocada pela inteligência do homem, sua atividade criadora, atinge ao próprio homem. A Igreja foram lentos em se despertar para a consciência social. Ela iniciou em 1822 e, entre as poucas vozes que se ergueram, está Lermes, com sua obra Ensaio sobre a Indiferença. Na Igreja, obras de caridade se ergueram para ajudar os grupos de proletários. Uma nova geração de padres entrou nas lutas sociais. Mas o Papa Pio X, em 1903, vendo a evolução da questão social na Itália, ele optou por lutar contra o socialismo. Rejeitou todas as técnicas democráticas. E foi com o efeito do Papa Pio X I, em 1922, que as políticas de Pio X foram atenuadas. Foi quando surgiu uma nova geração da Igreja, realmente comprometida com o social. E, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial, encerrando-se o longo século XIX. E iniciou o breve século XX. Nesse novo período, os homens nunca tiveram uma liberdade tão aguda como hoje. Mas, ao mesmo tempo, apareceu novas formas de escravidão social. E, finalmente, uma guerra capaz de destruir no tudo, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1943. Era o século mais violento da história da humanidade. Mas, no tempo da Segunda Guerra Mundial, o pontificado de Pio XII se caracterizou por ser hierocrática, anti-moderna, e os direitos humanos e a democracia lhe eram estranhos. Os movimentos sociais foram cortados. E, assim, nós entramos nas características desta sociedade moderna. Uma sociedade de tipo industrial, conduzindo algumas nações à riqueza econômica, transformando profundamente as noções e condições de vida social. Cresceram paralelamente a civilização urbana e os meios de comunicação social incesantes aperfeccionados contribuíram rapidamente na difusão global dos acontecimentos, ideias, sentimentos, provocando novas reações em cadeia. As relações dos homens com os seres semelhantes multiplicam-se continuamente. Ao mesmo tempo, atuam também os povos em via de desenvolvimento, procurando obter os benefícios da civilização e da urbanização. O processo das ciências biológicas, a ciência psicológica, as sociais não só contribuíram para que o homem se conhecesse melhor, mas forneceram-lhe técnicas para influenciar diretamente na vida da sociedade. Trouxe também mudanças na área da psicologia. Catástrofe global das duas guerras mudaram e evidenciaram a crise dos principais valores da modernidade. Fracassava a crença na razão, no progresso, no nacionalismo, no capitalismo e no socialismo. Uma revolução global se pôs em margem. E nas mudanças de moral, as instituições, as leis, os modos de pensar e agir, legados pelos antepassados, não pareceram sempre bem adeptos ao estado atual das coisas. A nova condição influi, enfim, na própria vida religiosa. Multidões abastam-se praticamente da religião, ao contrário dos tempos passados, fruto do progresso científico e de certo humanismo novo. No século XX, o empenho para inserir a Igreja na realidade histórica não foi um trabalho muito fácil. Trouxe muitos desafios, devido ao imobilismo e o fechamento nos quais a Igreja estava imersa. A Igreja teve movimentos, tanto intelectuais quanto sociais, que contribuíram grandemente para fazer a Igreja sair do imobilismo e tornar-se uma Igreja povo de Deus. O pontificado de João XXIII foi um marco inovador para a história da Igreja. Pensava-se que seria um pontificado transitório, até por causa de seus 77 anos de idade. No entanto, João XXIII, há pouco tempo depois de sua eleição, ele anunciou o Conselho Vaticano II, que já vinha madurando desde os pontificados predecessores. João XXIII é fermento, ingrediente essencial para o Conselho Vaticano II. Após a primeira sessão do Conselho, aos 82 anos, João XXIII padece, o cardeal Mortinho, Paulo VI, foi electo para substituí-lo e continuar com o Conselho. O Conselho Vaticano II lhes abriu um horizonte, fazendo da Igreja mais humana e mais inserida na realidade. E é fruto desse Conselho, juntamente com outros documentos, a Constituição Pastoral Gáudio Nespés. Esse documento teve diversas redações e muitas mudanças, acabado por ser votada apenas na quarta e última sessão do Conselho. A Gáudio Nespés foi aprovada por 2.309 votos a favor, em um total de 2.391 votantes. Recebeu 75 votos em contra e sete sessões tiveram de votar. A Gáudio Nespés foi promulgada pelo Papa Paulo VI, no dia 7 de dezembro de 1965, na novena sessão solene do Conselho. Ela significa, após a clausura conciliar, a porta que se abre para o mundo. O documento do Conselho Vaticano II, Gáudio Nespés, a sua primeira parte fala sobre a Igreja e a missão do homem no mundo. Essa parte divide-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo destaca sobre a dignidade de pessoa humana. A dignidade de ser homem decorre de ser criada a imagem de Deus. O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. E esse homem é capaz de conhecer, capaz de amar o Deus e amar o próximo. O homem, como imagem de Deus, é capaz de fazer o bem. e amar como Deus nos amou. Esse homem, que é uma imagem de Deus, é um ser, é uma pessoa. E como homem, como um ser, esse homem precisa de tratar melhor, porque ele é um ser que tem dignidade. e esse homem vem ao mundo para conhecer a outra pessoa, para conhecer o mundo, para conhecer a natureza. Por isso, no segundo capítulo, fala sobre a comunidade humana. A comunidade humana é uma comunidade onde esse homem vai viver, onde esse homem vai conhecer a outra pessoa. O homem precisa viver com o outro para que ele possa entender sua natureza. O homem veio no mundo não é para ficar isolado, não é para viver sozinho, mas ele precisa da família, precisa da comunidade e precisa da sociedade. O homem precisa viver bem, ele necessita o acesso, o alimento, precisa roupas, abrigo, emprego, educação. Tudo isso está dentro, está dentro de uma comunidade. e a comunidade precisa o acolher, precisa o respeitar, porque esse homem é o filho de Deus, é a imagem de Deus, é o homem que tem dignidade e respeita a sua liberdade. E esse homem que vive em uma comunidade, ele precisa fazer alguma coisa, precisa fazer a missão. O homem está dentro da comunidade e precisa um trabalho. Uma pessoa precisa estabelecer a sua vida, fazer aquilo que ele é como um homem, ele veio no mundo para continuar a missão de Deus, para trabalhar. O homem veio para viver na terra, para ter uma autonomia das realidades terrestres e também diversos ministérios. O homem precisa de um trabalho, precisa de um emprego. A missão de homem, primeiramente, é capaz de acolher, é capaz de amar o mundo e também amar a Deus e amar o seu próximo. E no último capítulo fala sobre a função da igreja no mundo. A igreja está a serviço de uma vida melhor para que todo homem, para que todo ser humano tenha vida e vida em abundância. O Gadomitspes procura valorizar toda a riqueza humana para encontrar dentro dela a grandeza do homem como filho de Deus e da humanidade como família de Deus. A igreja vem explicitar o projeto da fraternidade e solidariedade universal. A missão da igreja é ser fermento do sonho que é a fraternidade universal. A igreja é chamada a prestar ouvido às alegrias e esperanças como também às angústias dos excluídos dos povos pobres. A igreja tem por missão pastoral atuar à frente a globalidade da realidade, particularmente as situações que geram sofrimentos humanas. A igreja deve estar atenta todo momento aos sinais dos tempos e interpretá-los para a luz do Evangelho para que assim possa responder às perguntas dos homens. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo que vivemos, as suas experiências, as respirações e o seu caráter tantas vezes dramático. A igreja é somos todos nós. Somos convidados a abrir nossos olhos. Somos convidados a caminhar na caminhada de Jesus Cristo e olhar e também perceber as pegadas do bom samaritano. Ver, sentir e cuidar nossos próximos, nossos irmãos que estão sofrendo, os doentes, os pobres, os migrantes. A igreja precisa abraçar a realidade do mundo de hoje. A segunda parte da Constituição Apostolica Gaudium et Spes que parte do capítulo 46 até o capítulo 90 trata sobre os cinco problemas mais urgentes que a igreja ou a sociedade daquele tempo estavam enfrentando. A igreja sempre fiel aos sinais dos tempos encontra nesses problemas mais urgentes os locos teológicos e começa a sua tentativa de diálogo com o homem daquele tempo com a realidade daquele tempo. Como vimos na primeira parte do documento essa nova sociedade essa nova realidade após 20 anos após a segunda guerra mundial a abertura e o grande papel da mulher dentro dessa sociedade o boom tecnológico e tudo isso que representava uma nova cultura daquele tempo daquela realidade e a igreja que põe-se a caminho para dialogar com essa realidade com o homem daquele tempo. Os cinco problemas mais urgentes que a igreja encontra nesse momento é a família a cultura a economia o binômio da violência a paz paz-violência e a comunidade internacional. No primeiro capítulo a reflexão volta-se para o matrimônio e a família o matrimônio como locos teológicos o matrimônio católico as famílias não estavam resplandecendo o seu brilho verdadeiro afirma o documento via-se muita violência dentro das famílias católicas dentro dos matrimônios a igreja a igreja afirma que os cônjugos e os casais precisam aperfeiçoar-se para mostrarem uma vida digna de uma família católica outro ponto refletido dentro desse documento dentro do primeiro capítulo é que a igreja lembra aos casais que não lhes é lícito regular o número de filhos então também isso também devido ao auge ao boom dos anticoncepcionais a igreja coloca sua postura em relação a esse tema outro ponto interessante que a igreja chama a atenção é que todos os cristãos e todos os católicos são responsáveis pela promoção da família e do matrimônio a igreja ainda lembra neste capítulo que não apenas o matrimônio é para a procriação mas é verdadeiramente o sentido é para demonstrar um amor e esse amor é indissolúvel e serve para a construção da comunidade e para a construção da família mais ou menos é isso que vemos no primeiro capítulo no segundo capítulo a igreja volta a se olhar sobre a cultura essa nova cultura como temos comentado essa nova cultura que a igreja vivencia graças também às novas tecnologias aos novos movimentos que surgem e confrontam a igreja essas novas culturas também trazem novas realidades como a imigração o papel da mulher e durante tudo isso a igreja se pergunta como viver dentro das novas realidades durante esta nova cultura o que a igreja aconselha é que diante da nova realidade das novas culturas que a fé não deve estar fora desta nova cultura primeiramente a igreja zela por sobretudo que a fé dos católicos e a fé dos cristãos esteja sempre dentro da cultura diante dos novos estilos de vida diante da nova realidade das novas transformações diante das novas culturas o homem tente dialogar para conciliar para que não se tenha uma hostilidade a religião então dentro da cultura também a fé a religião deve ter o seu espaço mesmo sendo tendo considerando sempre as novidades não estando em contra das novas realidades que se tem mas que tenha também as novas realidades de espaço a fé e a religião no capítulo 3 a constituição apostólica faz sua reflexão sobre a vida econômica do homem a igreja chama a todos os homens para que o homem seja o centro de toda reflexão econômica no aspecto econômico deve ser promovida por sobre todas as coisas e respeitada a dignidade do homem é o homem o centro de tudo o que acontece no aspecto econômico e não o dinheiro a igreja chama a atenção a sociedade a procurar a buscar os métodos adequados para eliminar as grandes brechas e as desigualdades existentes dentro da sociedade tem países muito ricos e outros de terceiro mundo que estão passando fome e toda a classe de necessidade por isso o chamamento da igreja e o chamado da igreja é para procurar tirar as desigualdades existentes entre outros países há países onde estão investindo mais em armamentos e outros países onde a miséria cresce dia a dia este é um chamado especial da igreja a todos os homens de boa vontade para que todos os bens da terra sejam destinados para todos que não apenas alguns estejam com esses bens Deus criou tudo para todos no aspecto econômico ainda a igreja chama a atenção e procura que chama todos a procurarem que os pagamentos aos trabalhadores seja justo e necessário e que não se faça nenhuma discriminação de raça de cor de procedência e tendo em consideração a migração tendo em relação aos migrantes que vêm trabalhar a outros países que não sejam discriminados nem sofram nenhum tipo de exploração no capítulo quarto fala-se da vida da comunidade política o bem comum o governo e os governadores devem procurar para que exista o bem comum nos seus países nas suas cidades a igreja também chama a atenção que todos os homens e mulheres tem o direito e o dever de escolher as suas autoridades que chamamos de votos nas eleições todos têm o direito de participar das eleições a igreja também esclarece que o seu papel é diferente da comunidade internacional o papel da igreja assim também como da comunidade internacional exelar pelo bem comum a igreja serve-se dos bens temporais para comunicar o projeto do reino de Deus que é além desta terra por último a igreja faz um chamado a todos ao respeito ao reconhecimento e a promoção dos direitos das pessoas para que se promova a cultura da paz na sociedade e no mundo inteiro no capítulo 5 é a promoção da paz e o fomento da paz e a promoção da comunidade da comunhão dos povos a paz não é apenas a ausência de guerras mas é a ausência de explorações e essa paz não se consegue sem o bem comum não haverá paz na sociedade quando tenha pessoas passando necessidades passando fome sede então a paz não é apenas a ausência de guerra os cristãos e os homens e as mulheres de boa vontade devem procurar e evitar com todo zelo evitar as guerras a igreja chamava naquele tempo a organização a fomentação de organizações internacionais que promovam a paz e garantissem a tranquilidade para os povos esses organismos foram criados após a segunda guerra mundial para evitar novas destruções que estão em contra do mandato de Deus do amor ao próximo do amor às nações entre nações vizinhas como aconteceu na segunda guerra mundial a guerra entre os países vizinhos da Europa e de todo o mundo na segunda parte da constituição apostólica Gaudium et Spes apresenta os problemas mais urgentes e a igreja dá alguns sinais de solução dá alguns sinais que não são verdades dogmáticas mas são soluções pastorais para que possamos ter uma sociedade onde reina a harmonia a tranquilidade e a paz tendo em consideração as novas realidades que estavam surgindo naquele tempo naquela época da sociedade que esse documento continue nos ajudando na construção fraterna da sociedade é um documento muito atual que podemos utilizar nas pastorais nas paróquias no dia a dia da nossa atividade na nossa caminhada eclesial muito bem chegando a esta parte final da atualização do encíclico de Gaudium et Spes pois o que a igreja tem que dizer hoje o que a igreja tem que dizer hoje das pessoas o que a igreja tem que dizer acerca dos pobres o que a igreja tem que dizer acerca da dignidade humana o que a igreja tem que dizer do âmbito familiar o que tem que ver a igreja com todo este âmbito sociocultural de que maneira se manifesta hoje a igreja de que maneira a grande uma espécie se apresenta hoje na atualidade de que maneira hoje a grande uma espécie diz estas são as diretrizes firmes e aí que ser aplicadas em nossa sociedade que muitas vezes escapa das mãos da igreja mas não podemos interactuar sociopolíticamente porque nós como igreja temos que ser imparciais e temos que ter sobre todo em mente e estar fixamente clarificados que estamos em contra da injustiça porque muitas vezes estes mãos políticos pagos de favores economicamente veem a parte econômica e deixam de lado a dignidade humana sociocultural tanto de na parte que podemos tocar a Amazonia podemos tocar na parte dos indígenas podemos tocar no ambiente da periferia qual é o respeito ou valor da vida então como a igreja se promulga hoje em dia temos exemplos concretos como congregações religiosas muitos trabalhamos com projetos dos migrantes ajudando os migrantes haitianos bolivianos paraguaios peruanos muitos deles então a igreja está dando um foco amplio em dar essa dignidade e respeito à pessoa humana então aí estamos vivendo como está trabalhando a minha espécie atualmente então dessa maneira a igreja está cooperando de uma maneira integrada com a dignidade humana mas muito a parte como a gânia uma espécie pode atualizar-se hoje em nossa sociedade é quando a igreja luta pela injustiça quando a igreja luta por os embols quando a igreja luta por as pessoas marginalizadas e hoje em dia há muito 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 razão social de raças e podemos ver um exemplo muito grande a nível internacional decidiu nos Estados Unidos sobre este policia que matou esta pessoa de desmorena então onde está o âmbito o amor a caridade onde está a luta por pobre onde está o amor à humanidade e não indo muito longe não indo muito longe hoje em dia com o que estamos vivendo com o da pandemia com o de Corona 2019 o que acontece quantos desempregados nosso Brasil temos a causa da pandemia e porque as empresas dizem que a economia não vai mais que não é como manter os trabalhadores trabalhadores desta forma e eu acredito e eu acredito que essa é uma excusa muito muito simples uma excusa muito desumana deixar desempregada a pessoa quando acontece uma pandemia de la magnitude que se está vivendo hoje no país e uma parte de la magnitude hoje no país podemos ver com a parte da saúde e na parte da saúde muitos médicos muitas clínicas hospitais não tem os aparelhos adequadamente se hablamos mais de las partes mais periféricas e também vemos a condição da pessoa que pode tener uma solvente econômica e da pessoa que não conta com uma solvente econômica vemos a imparcialidade e também a tensão vemos a parte inhumana quando se fala uma pessoa adulta velha e um pequeno ou um jovem pequeno e jovem e não é velho porque ele já viveu onde está o direito a vida o direito o amor no próximo que nos fala a grande espécie em estas diretrizes que ela sempre promulga e nos diz a cada um de nós porque diz não é a violência é o respeito é o respeito de consciência hoje em dia a tecnologia também avança muito mas não há condições com a tecnologia para muita gente alcançar nesse regime a tecnologia afastada também das pessoas um diálogo e as famílias cada vez são mais funcionales cada vez há mais violência contra a mulher e como aplicamos hoje em dia com uma paternidade responsável muito boa sim mas a igreja tem que ponerse firme para poder expandir ser uma igreja ensaída ir a as periferias e anunciar uma boa para ter responsável anunciar o evangelho do reino do amor e não a violência isso nos invita a ganhar uma espécie por que? porque está generando uma nova humanidade e esta nova humanidade muitas vezes tem uma responsabilidade com o mundo mas o mundo o que tem? o mundo tem perigo além da liberdade de escravidão o mundo tem muito perigo e as mudanças tecnológicas vão causando cada vez mais mudanças sociais mais mudanças que afetam a todo indivíduo a toda humanidade e também a toda comunidade nação e família e a isso é que temos que apuntar a revivir a ganhar uma espécie nos tempos de hoje e poner em prática todas essas diretrizes em que elas vão mostrando passo a passo onde nós podemos agora entender essas mudanças e cambios da realidade por um mundo melhor por um mundo mais humano por um mundo de mais amor por um mundo de mais fidelidade e por um mundo melhor